O povo vê, não enxergar. Tudo é amigo um do outro. Porque mais tarde, mais tarde a pessoa precisa um do outro, né? Não adianta a pessoa estar discutindo, brigando com o cara aqui mais tarde, falar que não vai precisar dele. Mas o mundo é pequeno, dá volta, né? Mais tarde, mais tarde ele tá precisando um do outro, né? O peão é boa pessoa, é uma pessoa trabalhadeira, é uma pessoa honesta, sabe, entende do serviço. Mas quando ele vê uma cachaça, acaba honestidade, acaba tudo. Às vezes ele não tem boca pra nada, pra falar pra nada. Mas ele bebeu, aí ele já fica valente, ele já sabe tudo, já quer brigar, matar. Aí que é o problema. Aí os patrão vai vendo o empregado como que é por causa da bebida. Mas mais tarde ele vai perdendo a confiança do patrão. Aí o patrão vai, não vai mais ajustar ele. Aí fica na cidade do empregado, procura o patrão. Aí faz a mesma coisa que fez na fazenda do outro e vai indo. Eu conheço muita gente, boa pessoa, trabalhadeira na cidade lá, perdido na cachaça. Fica na pracinha lá com o voquico na mão. Eu acho que ninguém leva vantagem com a mentira, né? Ninguém vai ganhar nada mentindo. O cara tem que ser honesto. O que ele fazia, ele tem que falar a verdade. Se ele fez uma coisa errada, você fala, não, eu fiz isso ali, eu tô arrependido do que eu fiz. É a coisa mais bonita do mundo que tem, é você falar uma coisa verdade, né? Aí você chegar e falar pro patrão, não, seu amigo, eu não fiz isso ali. Mas você fez. Mais tarde, mais tarde, aquela mentira vai cair no vidro dele. Então aí ele já não vai mais confiar nisso. Se você quer pegar um cargo, quer ser alguém na vida, você tem que andar certinho com o patrão. Porque aí mais tarde ele vai reconhecer você. Falar pro lado, né? Boa pessoa. Se você pode sair dele, ele pode te dar uma indicação boa, né? Pode dar uma informação boa de você. Porque se você sair sujo daqui, mas você vai num patrão, o outro patrão pergunta pro patrão que você trabalhou o que que você é na vida. Ele vai ter que falar a verdade, né? Como que o peão é.